Foram mais de 5.153 quilômetros percorridos, muitas memórias, diversas fotos postadas, seis dias, mais de quatro cidades e províncias visitadas, um país e três pessoas. Este é o teaser de uma série de vídeos no qual vou mostrar como foi a aventura em conhecer a Itália. Antes de chegar o dia do embarque foram incansáveis horas de pesquisas, roteiro e preparação, acompanhamento de passagem, lugares turísticos, enfim. No final de agosto fechei a viagem quando ainda estava nos Estados Unidos. E assim no dia 19 de outubro de 2016 os dias de ansiedade foram trocados pelos dias de aprendizados, experiências e claro, o merecido descanso. Durante esses dias eu vi muitas coisas boas e ao mesmo tempo coisas que fizeram me pensar como ser humano. Me comuniquei com pessoas de diferentes lugares, os gestos que fazíamos quando a pessoa não falava inglês e também aquele jeitinho de tentar misturar o português com o italiano. Conheci também uma nova cultura e coisas diferentes da minha. Entendi um pouco mais da crença católica e romana, religiões completamente diferentes da minha. Mas o lema dessa viagem era mochila fechada e mente aberta. E dentro do coliseu eu vi de perto o palco que marcaram grandes combates romanos. Me encantei com lugares e pessoas, planejei essa viagem por dois meses. Mas alguns perrengues foram inevitáveis. Acho que se for para temer a religião, ignorar os costumes, rejeitar a comida e evitar as pessoas, é melhor não viajar. Eu dormi em um apartamento que aluguei no Airbnb, hotel, hostel e casa de amigos. Eu andei de carro em horário de pico na capital romana. Eu andei muito em Florença e quase sem esperança encontrei um restaurante que de fato tinha aquela pasta italiana. Sou imensamente grata a Deus pela oportunidade de estar vivendo tudo isso. Ainda tem muitos países pela frente. Por mais que agradeça, nunca será o suficiente. Cada viagem nos transforma. São mudanças de dentro para fora. E chegando ao norte da Itália, a cidade de Turim, que nem sempre está no roteiro dos turistas, nos recebeu com muito frio. Isso é um até breve. Itália, obrigada por marcar mais um aniversário. E para fechar com chave de ouro, a última pedida foi a moderna cidade no norte da Itália, a cidade de Milão. Entre tantas outras maravilhas nesse mundo criado por Deus. Eu vivi. Foram poucos dias, mas a cada viagem eu aprendo lições que não tiramos de nenhum livro. Lições que estamos esperando no final daquele voo, ao chegar no destino esperado. E se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. E fique ligado no que vem pela frente. See you next time!